Olá bem-vindos a mais um vídeo das receitas portugal hoje trago para vocês receita original do molho de francesinha eu digo original porque eu aprendi esta receita quando era pecatito e pelas primeiras vezes comi francesinha no porto infelizmente a receita original já ninguém sabe foi perdida com o tempo e já há tantas variações que já é difícil de saber mas como eu disse eu já faço isto desde pequenino o meu pai arranjava sempre maneira de ter as receitas secretas e foi sempre assim que fiz e sempre me soube ao mesmo por isso vamos lá a receita vou começar por um pouquinho de azeite e também a manteiga que tem cebola louro e alho E vamos deixar ficar até cebola ganhar um bocadinho de cor mexendo sempre claro minha cebola já tá bonitinha vou juntar a polpa de tomate e a cerveja claro o cerveja de qualidade e vamos deixar ferver enquanto isso vou já juntar o vinho do porto e também o whisky ou brandy se não tiver um pode usar o outro vai dar ao mesmo eu não uso caldo que noco por isso vou juntar sal o picante a gosto eu gosto do meu molho bem picante e em boa sexta salsa umas gotinhas ou como a gente chama em portugal molho inglês não precisa muito vamos deixar ferver vou juntar os sabores todos e quando o molho começar a ferver vamos coar a cebola eu tentei uma vez ralar tudo mas o que aconteceu foi que ficou muito gringos o molho não fica tão lisinho como é suposto então eu prefiro coar tudo e finalmente vamos engrossar o molho que eu tenho aqui a farinha maisena com um pouco de leite por isso vamos mexendo sempre isto também vai clarear o molho ao seu gosto por isso não queremos muito grosso mas também não queremos fininho e aqui está o molho de francinha reserve em número brando enquanto faz a sanduíche viram não foi tão complicado assim e a parte essencial foi o molho não leva água hoje em dia os restaurantes acrescentam água só para poupar dinheiro como é que o meu deu tanto molho? simplesmente dobrei o número de ingredientes principalmente a cerveja o brandy e o vinho do porto se quiserem também podem juntar um bocadinho de vinho branco para dar um bocado mais o volume espero que tenham gostado desta receita não esqueçam de subscrever e pôr um gosto no vídeo até à próxima